Deputada Fatinha, presídio da Casa, senhoras e senhores, acho que esse debate deveria ter tomado conta de todo o expediente, inicial e final. Essa Casa não pode, deputada Lucinha, fingir que não tem nada acontecendo. A Casa amanhece com a Polícia Federal, com o Ministério Público, é notícia em todos os veículos de comunicação do Brasil e aqui a gente vem votar os projetos como se nada estivesse acontecendo ou se não tivéssemos nenhum vínculo com isso. Inadmissível. E pelo que percebo, os deputados inscritos para falar são todos deputados da oposição. Até agora, só os deputados da oposição falaram. Fica aqui o questionamento, cadê a base do PMDB? É um estrondoso silêncio. É um estrondoso silêncio que se escuta, é um incômodo silêncio que se escuta da base do PMDB. Deveriam estar aqui. Porque o que está em jogo, deputado Eleomar Coelho, não é a conduta de três deputados. O que está em jogo não é a conduta do presidente dessa Casa, do líder do governo e do ex-presidente da Casa. O que está em conduta são os últimos dez anos da política do Rio de Janeiro. Esse é o debate. Falei isso com o deputado Edson Albertazzi quanto da sua trágica indicação para ser membro do Tribunal de Contas do Estado. O governo errou, na melhor das hipóteses, o governo errou da maneira com que fez a sua indicação. E nesse momento, se agora queira argumentar de que a indicação do deputado Albertazzi não era uma manobra para se retirar e mudar o foro, para impedir a investigação, erraram mais ainda, então. Se não é verdade que o objetivo era esse, perdoe-me, mas é tamanha a burrice. Porque não tem como interpretar de maneira diferente. Esta investigação que hoje está em curso estava programada para dezembro. Anteciparam, porque entenderam que aqui se programava um golpe. Ah, não, mas não era golpe. Ué, mas em setembro havia uma lista tríplice que o governador aceitou com três auditores. O governador aceitou a lista em setembro. Por que em setembro, quando recebeu a lista, o governador não disse, não, eu vou indicar alguém da minha nomeação, da minha indicação política. Ele não falou isso. Quando chega em novembro, misteriosamente, esses três auditores, por causa de estágio probatório, essa justificativa é mais capenga? Impossível. Eles, os três juntos, abrem mão, misteriosamente, os três juntos abrem mão, assinam um documento que nada explica, que não dão uma única razão. No dia seguinte, o governador indica o líder do governo para o cargo de tribunal, que claramente, claramente, é um cargo técnico. O Supremo decidiu com muita clareza a heterocomposição. Tem que ter heterogeneidade na composição do Tribunal de Contas. Por isso, esta vaga, seguindo as orientações do Supremo, tem que ser de um auditor, tem que ser de um técnico do Tribunal de Contas. Não há dúvida. Ao ponto do senhor Leonardo Espíndola, procurador do Estado, se negar, se negar. E olha que eu já vi o senhor Leonardo Espíndola defender coisas indefensáveis nessa casa. Eu já vi o senhor Leonardo Espíndola, em nome deste governo, defender coisas indefensáveis, no que diz respeito ao ajuste, inclusive. Já tive divergências e brigas claras e profundas com o senhor Leonardo Espíndola. Mas desta indicação do deputado Albert Einstein, era uma aberração tão grande que nem o senhor Leonardo Espíndola conseguiu assinar. foi demitido, porque se negou a cumprir este papel. Então, é evidente que esta indicação do deputado Albert Einstein, que foi alguém que aqui comandou a aprovação das contas do Pesão, nós vivemos isso, senhoras e senhores. O deputado Albert Einstein comandou a aprovação das contas do Pesão contra as orientações do próprio Tribunal de Contas, contra o parecer do próprio Tribunal de Contas. e é o nome dele que se indica para o Tribunal de Contas. Evidente que a leitura que o Ministério Público Federal, que a Polícia Federal e que a torcida do Flamengo fez sobre essa indicação, é de que era algo diretamente relacionado à investigação. Se não era, o governo se mostra, além de um governo que tem que ser investigado, de uma incompetência atroz. É disso que se trata. São, além de tudo, incompetentes. Além de tudo, não tem um pingo de estratégia política. E o governador Pesão é impressionante. Como erra? Como erra? O debate que se tem hoje não é um debate moral, comportamental, de três deputados afastados da tragédia social, econômica e política que se vive no Rio. Hoje, se os hospitais da Zona Oeste, se os hospitais da Zona Norte, se os índices de violência da Zona Norte e da região metropolitana, se a qualidade da educação do Estado, a impossibilidade de um trabalho digno dos professores em sala de aula, se isso assola a realidade do Rio de Janeiro hoje, isso tem uma relação direta com a crise política estabelecida pelo PMDB e a sua forma de governar o Rio. É disso que se trata. Peguem as investigações. De que esse governo está sendo acusado? Os deputados estão sendo acusados porque este poder perdeu a sua independência. Não fiscaliza o Executivo. Não é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Esta relação entre Tribunal de Contas, Poder Legislativo e Poder Executivo, misturada a interesses empresariais de um setor do empresariado, constituiu uma lógica política absolutamente criminosa a maior organização criminosa que já existiu na história do Rio de Janeiro, se chama PMDB. É disso que a gente está falando. É uma organização criminosa e é por isso que as pessoas estão respondendo hoje. Claro, claro que tem que ter o direito de defesa. Claro que tem que ter a apresentação de provas concretas para a condenação de qualquer pessoa. Evidente, evidente que não podemos aceitar nenhum abuso judicial. Mas é claro que o que se vive no Rio de Janeiro hoje, é preciso que se dê uma resposta. E todos os partidos deveriam que se pronunciar. A base do governo e o PMDB deveriam ter sido os primeiros a subirem nesse microfone para falar o que acham disso, para defenderem o seu projeto sobre o Rio de Janeiro, que hoje arruinou com a vida do servidor público, arruinou com a vida de quem mora na Zona Norte, com a vida de quem mora na Zona Oeste, na região metropolitana e qualquer cidadão do Rio de Janeiro. Acabou com qualquer princípio de educação pública nesse lugar. É violento, é absolutamente violento o Rio de Janeiro. Agora, a violência que se vê nas ruas é fruto de uma violência política que esta elite política do PMDB implementou sobre todos nós. Não foram poucos os acordos para, sim, beneficiar o feto de transporte aqui dentro. E a gente pode lembrar aqui a situação de motorista e trocador, que nós nunca conseguimos enfrentar aqui dentro. O bilhete único, o tempo do bilhete único de dois para três anos, projeto que a gente nunca conseguiu votar aqui dentro. A CPI que nós apresentamos ali ao mar, e que as assinaturas foram retiradas na calada da noite para beneficiar a FETransport e não deixar que tivesse, no mês passado, uma CPI sobre o transporte, sobre a relação da FETransport com esse parlamento. Este parlamento retirou a assinatura na madrugada. Então, como não é suspeito? Como vira uma nota dizendo que não há nenhuma necessidade de suspeição? Claro que há inúmeras, inúmeros fatos, inúmeros casos onde a FETransport foi, sim, protegida aqui dentro. Como foi protegida na Câmara dos Vereadores pelo senhor Rodrigo Betley, que depois vazou a gravação e mostrou que atuava lá para defender empresários de ônibus. Sabemos como agem os empresários de ônibus no Rio de Janeiro. fazem investimento de negócios quando investem na política, quando financiam campanhas. O Rio hoje é caro e violento graças à forma de governar do PMDB. Que as pessoas tenham direito de defesa, mas que essa investigação chegue até o fim e que quem fez pague o que tem que pagar. O PSOL vai cobrar que essa investigação não fique no meio do caminho. Não tenham dúvidas que nós, hoje, colhemos a coerência do que sempre plantamos. Nós não votamos nesses projetos. Nós não votamos nessas pessoas. Nós não fizemos parte desse governo e dessa base. Por isso, a gente tem toda a tranquilidade de subir nesse microfone e dizer o que tem que ser dito, e não ficar se escondendo pelos corredores da LERJ. Obrigado. Próximo orador.